O poder, certo? O poder... Será que eu consigo virar presidente do Grêmio? Gente, é ele! É ele que vai pensar o povo! Presidente do Grêmio! O Fernandinho vai ter o nome! O Fernandinho vai ter o nome! O Fernandinho vai ter o nome! Calma, calma! Calma, calma, meninas! Tem Fernandinho pra salvar! Por favor! Por favor! Deixem, deixem o Fernandinho passar! Seja bem-vindo ao Múltiplo Escolha Ernesto Ribeiro! É uma honra ter você como aluno! Por favor! Parabéns! Bom dia, pessoal! Eu fico realmente muito feliz com essa recepção tão calorosa, não é mesmo? Mesmo isso acontecendo todos os dias, o seu presidente Master Master nunca se cansa. Calçado, Fernandinho! Bom dia, tudo bem? Vou estar refletindo sobre essa disputa de poder e tal... Disputa de que poder, professor? O petróleo, rapaz! Acorda, vamos lá, chafum! Lugar dos men na cama, hein? Ela é totalmente louca! Ela começou a fazer primeiro! Ela ganhou! Ela passou de cada vez! Fala, Angelina! Por que ela não vai falar primeiro? Vieta, Débora! A Débora vive implicando comigo, dona Beatriz! Ela implica comigo diariamente! E hoje ela resolveu demostrar do meu colar e arrebentou de propósito! Deixa de ser mentirosa, garota! Só foi olhar essa caponícia que só que é tão vagabundo que arrebentou sua vida! Olha aqui, dona Beatriz! Não foi sem querer! Calma, Angelina! Isso tem conserto! Eu não acredito que você está defendendo ela! Débora, pelo que eu escutei, foi você quem começou a briga primeiro! Angelina, você pode ir pra sua sala! Como assim? Você fica! Nós vamos ter uma conversinha! Débora, você vai receber uma advertência! O quê? Só eu? E a coisinha vai ficar na boa? Ô, Beatriz, você tem o dever de me defender! Dever? É! Eu sou filha do seu noivo! Do seu chefe também! Você tinha que estar sempre do meu lado, Beatriz! Débora, uma coisa não tem nada a ver com a outra! Você errou na escola! Você deve ser punida como qualquer outra aluna! Sou uma madrasta mesmo! Pior do que do conto de fada! Não seja infantil! Eu te odeio, Beatriz! Eu nunca vou aceitar que você se casse com meu pai! Como é que é? O que o Joaquim tá fazendo aí? Conversando com o Ronaldo? Fazendo análises? Droga! É claro! É claro que eu vou tomar as minhas providências! Certo! Obrigado, Antônio! Me mantenha sempre informado, viu? Droga! Ah, Joaquim! Agora você conseguiu me irritar! Hoje a gente vai fazer um exercício que é o seguinte! Cada um de vocês vai tirar um papelzinho aqui de dentro desse saco! Cada papel desse tem o nome de uma profissão! O aluno vai aqui na frente! Faz a mímica da profissão! E o resto da turma vai ter que adivinhar! Tá ok? Concentra, professora! Posso entrar? Claro, Angelina! A gente vai começar o exercício agora! Tira um papel! E aí? Todos já abriram? Já! Domingos! Eu, professora? Você vai começar? Adorei! Claro! Peraí! Pode dar, assim, alguma dica? Falar alguma coisa? Não pode falar nenhuma palavra, tá? Nenhuma! Vamos lá! Atenção, hein gente! Vou começar! Babá! Mãe! Mãe não é profissão não, ô bocó! Médico! Enfermeira! Isso! Ele acertou, senhora enfermeira! É isso aí, garota! Obrigada! Parabéns! Astronauta! Yasmin! Hã? É você, garota! Eu? Vamos, Yasmin! Não, professora, a minha é muito difícil! Quase impossível! Acentra, mãe Yasmin! Vem fazer, vai! Hum, cadê a Débora, hein? Então, é mais ou menos assim, gente! O que é que vai ficar me zoando, gente? Eu tô aqui fazendo um negócio aqui na frente! Ai, atende, pai! Se a Beatriz pensa que ela vai defender a coisinha e ficar por isso mesmo, ela tá muito enganada! Eu tô por causa daquela bijuteria barata! Peraí, eu conheço aquele palá! A menina não sabe que em horário de olho proibido falar no telefone! Ô, montanha, devolve! Arriba já pra sala! O que que deu em vocês hoje? Todo mundo esqueceu que eu sou filha do dono dessas peluncas! Olha só, falta isso aqui pra eu esquecer mais um pouquinho e te mandar de volta pra sala da dona Beatriz! Vai! Se você usar meu telefone, você tá no olho da rua, tá? A menina me matinha! A vida cuida dela!